Na manhã deste último dia 4 aconteceu a visita de campo onde o agrônomo Ildernando esteve recebendo a visita de alunos futuros engenheiros agrônimos lá na comunidade de Barra 1. Na oportunidade os alunos que estudam agronomia da UFC marcaram presença e nós conversamos com o produtor José Luiz. Para nós serve muito, porque antes dessas visitas que a gente tinha, a gente colhia em média de 10 mil espigas por hectare, hoje a gente está colhendo 30 mil espigas ou mais e melhora muito, porque o custo é muito alto para produzir milho. E quanto mais a gente tira, mais lucro a gente tira. Nós ouvimos também o engenheiro agrônomo Ildernando Barreto, ele que foi um dos que organizou esse dia de campo. A pesquisa aqui na região, nós estamos completando aí os 10 anos de pesquisa junto com a Universidade Federal de Ceará, onde na oportunidade já realizamos 3 experimentos com milho verde, a parte nutricional, que foi 2007, 2010 e 2015. Então a partir do resultado desses experimentos, colocado em prática juntamente com os produtores, houve uma mudança significativa na questão do milho, na própria qualidade do milho, onde pode ser observado. Hoje nós temos um dos melhores milhos verdes do estado do Ceará, onde há 10 anos atrás nós produzimos em torno de 10 mil espigas por hectare e o pior, sem nenhuma qualidade, um milho que não apresentava nenhum atrativo. E hoje esse é o milho verde que a gente produz aqui na região da Barra e o importante, aumentamos, triplicamos essa produtividade. Olha pessoal, aqui é uma área que foi colhida, a carroça raveira levou a palhada para dar os animais, entendeu? Dá dos toques aqui, tá certo? Dá dos toques. A forma área é colhida aqui, já está tirando, né? Ouvimos também o Alec Dutra, ele que é professor da Universidade Federal do estado do Ceará. Você vê isso aqui, com essa produtividade deles, com essa garra que eles têm aqui, produzindo milho, um milho de excelente qualidade. E para os alunos é uma oportunidade deles saírem de dentro da sala de aula. Eles ficam, de repente, muito na teoria, na teoria, e aqui eles estão vivenciando a prática do dia a dia, do produtor, tirando suas dúvidas. Nós ouvimos o estudante de agronomia, Reuel Xavier, do sexto semestre de agronomia. O que é que representa esse dia de campo para vocês, vocês que estão no dia a dia vendo a parte teórica e hoje na prática? Como é que vocês fazem aí esse paralelo? Bom, primeiramente, é uma oportunidade muito boa. A gente está aqui podendo ver um pouco mais da prática, de tudo aquilo que a gente ouve em teoria. A gente vê a aplicação dos conhecimentos, não só pela aplicação em si, mas as dificuldades que os produtores enfrentam aqui. A gente sabe que vai muito além de toda aquela teoria que a gente vê. Então, a gente vê aqui as dificuldades de campo para a implantação de todas as técnicas que são passadas para a gente, e outras dificuldades que vão além disso que a gente muitas vezes nem imagina. Então, é uma oportunidade muito boa de ver o dia a dia, de ver a aplicação desse conhecimento, de estar em contato direto com o produtor, para saber a lida no campo de fato. Então, sem dúvida, é enriquecedor para o aluno e enriquecedor para a pessoa como agrônomo. Então, é uma parte muito importante da carreira e da formação dele. O Cícero Zé Luiz, eu vou pedir uma salva de palmas para ele aí.